Vai começar a partida. Começou. Nossa, já nasceu lagado. Eu te matei. Nossa, você já tinha pra ouvir? É, já duas pessoas me mataram aqui, tipo assim. Eu nasci num lugar lá, já me mataram, já nasceu lagado. Eu morri na vida. Acho que era você. Eu me matei atrás, um cara atrás de você, Marco. Nossa, tinha cinco caras aqui. Logo geral pra mim. Ah caramba, eu pulo e volto do lado pra cima e de volta. Guarda, olha pra trás. É, eu vi você pulando atrás dela. Eu já, eu também tava indo atrás dela. Nossa, eu errei você. Foi eu? Não, a Marcos. Agora acertei. Marcos. Marcos. Caramba, tu voltou no trás. Marcos, olha pra trás. Marcos. Opa? Matei você eu acho. Marcos. Coloquei o marcos. Ah, travou tudo. Ah, saco. Nossa, matei você. Sem querer. E eu estou largada. Mas a gente não ative. Nossa, só vi um monte de gente morrendo aqui. Você ficou inseguindo. Ouvir minha voz é me descansar. Eu não estou ouvindo sua voz. Não, é que eu desliguei o microfone do meu PC. E eu estou usando o meu celular para falar. Porque senão fica muito bugado a minha voz. Aí fica um eco para mim. Eu falo e escuto depois. Dois segundos depois. Aí me incomoda e isso. Desgraçou todo mundo já? Aqui tem dois. Batei três. Ah, fiz. Tem quatro. Caramba, lá com a frente dos caninhos. E empurrava a minha voz. Ai, eu desisto. Ai, eu desisto. Já matei sete. Já matei oito. Já matei oito. É, eu tenho medo. Já matei um. Esse leão já é muito bom. Eu mandei um do ar. Caramba, estou logado. Também estou logado. É de internet. Eu tenho um do. Eu falo que tem um guru ali. Eu sei quase sempre o nosso no frente dele. Ah, tá bom quando eu jogava no computador. Ah, Marcos, maldito. Ah, sim, bem na hora que eu tirei o caninho, ele desapareceu. Acho que ele saiu. Não conta muito. Nossa, tá muito lagado. Tá muito ruim pra jogar. Eu matei você sem querer de novo. Ah! Tem gente muito lagada. Segundo dia entre ele num lugar e matei o Marcos, eu acho. E eu. Maldita. Maldita cabeçuca. Valeu, Marcos. Ah, travou. Eu vi. Nossa, eu matei a Marcos. Por favor. É muito ruim ouvir minha voz. Isso me irrita.